Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar por 3307-3951-3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício que vale a pena, viu? Cada flop contém 12 sachês, com cada sachê você prepara 4 porções, com o custo de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar lá cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E hoje é sexta-feira. Sabe que tem resultado de promoção e a ganhadora da semana desse super kit Sazon foi a Flávia dos Santos Aguiar do Nova Israel. Coloca a foto dela aí, Cris. Olha aí a Flávia preparando a comida, preparando o almoço e usando o Sazon dela. E eu acho que esse Sazon aí é o Sazon carne. Está meio vermelho, meio escurinho. Eu não sei se é o Sazon feijão também, mas o que importa é que ela fez a foto e levou para casa o kit da semana. Também tem na próxima semana outro kit, viu? Você faz a foto como a Flávia fez, manda para o telefone 993 29 6085 para você concorrer a esse super kit que toda sexta-feira a gente vai mostrar para você a ganhadora da foto mais criativa da semana. Lembrando que todo mundo que mandar a foto na semana também vai concorrer no final do mês ao super fogão novinho. Zerinho bala, você está vendo aí o fogão novo, novo, novo em folha, que é a promoção do mês de março para você que mandar as fotos aí durante as semanas concorrendo aos kits. E no fim do mês vai concorrer a esse super fogão. Então não dorme no ponto não, manda a sua foto toda semana, todos os dias você pode ir mandando as fotos, viu? 993 29 6085. Esse telefone não é para ligações, viu gente? É só para mandar a foto mesmo para participar das promoções da semana e da promoção do mês. A Flávia dos Santos Aguiar, do Novo Israel, na zona norte da cidade, já ganhou essa semana. Vamos saber quem vai ganhar na próxima? Amaral, voto contigo. Beleza, obrigado Márcia Lasmar, 11 horas 38 minutos, dona de casa está atento nesse horário de almoço, dá para sentir o cheiro daquela comida gostosa. Ô delícia, hein? Aqui no estúdio então, a gente fica pensando na comida, fica pensando na comida e a comida não vem, diretor. Oxa vida, olha, 11 horas e 38. Vamos fazer o seguinte, vamos falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, que está no centro da capital e tem informações sobre mais uma atividade bacana aí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vamos lá então, né Tatiana? Bom dia para você, bom dia a todos da nossa equipe. Bom dia, Amaral, bom dia a todos os telespectadores do programa Agora Sim, Amaral. E a gente vem aí peregrinar... Puxa vida, diretor, acho que caiu o sinal na hora que a Tatiana ia dizer que estava peregrinando pela cidade. O sinal acabou caindo, são 11h39. Vamos tentar restabelecer o sinal com a Tatiana Sobreira? Quero lembrar você que está aí do outro lado acompanhando a gente, que logo mais depois do Agora, aqui na capital amazonense para todo o estado, tem também a edição do Agora Parintins com o meu amigo Tadeu de Souza. A equipe do Tadeu na sexta-feira faz aquela edição bacana do Agora, faz aquela edição especial, mostrando a sua selfie. Tadeu sempre faz questão de mostrar a sua selfie lá na TV, então fique ligado você de Parintins, porque também tem a denúncia da comunidade e a reportagem de Parintins, sempre com o nosso amigo Tadeu de Souza, nosso correspondente em Parintins, com as imagens do Isiel Pimentel e a equipe do nosso querido Paulino, direto de Parintins, depois do Agora, tem Agora Parintins. 11h40 por falar em interior, meu amigo, deixa eu falar de uma situação complicada, caso de polícia. Ontem em Manacapuru, um grupo de pelo menos 100 mototaxistas irregulares depredaram a casa do prefeito do município, prefeito Jaziel Alencar. O portão foi derrubado e depois de ser atingido por pedras e pisões, observe só na imagem, né? Eles jogaram pedras no telhado, quebraram os vidros, agiram de maneira com muito vandalismo e com muita fúria, tentaram quebrar o carro do prefeito e por pouco não mataram o prefeito, essa que é a verdade. Isso foi depois de uma decisão da prefeitura de Manacapuru em moralizar o sistema de transporte feito pelos mototaxistas. São muitos mototaxistas ali em Manacapuru, então houve uma decisão da prefeitura, em conjunto com esses trabalhadores regulares, de fazer uma licitação pública, assim como foi feito aqui na capital amazonense, para que os mototaxistas se regularizassem, pudessem prestar dessa maneira, pudessem prestar dessa maneira um serviço melhor à população. O que aconteceu, meu irmão? A parte que não se regularizou, que sequer teve coragem de fazer o curso preparatório que é exigido pelo Denatran, se revoltou e agiu dessa forma, agiu com vandalismo. Eu fico me perguntando aqui o seguinte, que eu sou fã do trabalho que é feito pelo mototaxista, principalmente porque ele, pelo fato de estar circulando na cidade, ele pode ajudar em muito, inclusive na segurança pública. O mototaxista está circulando, às vezes ele tem uma informação importante, chega ali para a polícia militar, repassa a informação e dessa maneira ajuda a diminuir os índices de insegurança, os casos de crimes nessas áreas da cidade. E a gente está falando de Manacapuru, onde um grupo se rebelou e agiu com muito vandalismo. Muito vandalismo mesmo. Olha, o número de mototaxistas de Manacapuru é muito alto, é muito alto. Tem gente que fala de mil, de mil e quinhentos, mas assim, na clandestinidade tem pelo menos cinco mil mototaxistas. Para você ter ideia da confusão que acontece no momento em que a prefeitura de Manacapuru tenta regulamentar o trabalho dessa classe trabalhadora. Outro problema que é registrado em Manacapuru diz respeito a assaltos. Como tem assalto envolvendo pessoas em motocicletas que utilizam a farda que pode ser de um mototaxista, como pode não ser. E a ideia é essa, padronizar capacete, colete, motocicleta, ter uma numeração. Você que já foi a Manacapuru sabe como é, já tem muito mototaxista regularizado, é fácil de encontrar. Mas aí, esse, esse aqui que se diz profissional, que pega uma pedra, joga no portão, depreda a casa do prefeito, esse aqui, meu amigo, se ele faz isso dessa maneira, imagine se ele é preparado para fazer o transporte de pessoa em uma motocicleta. Fico me perguntando aqui, uma pessoa dessa não tem preparo para transportar pessoas. Não tem preparo para transportar um ser humano na garupa de uma motocicleta. Essa é que é a realidade. A questão não pode ser cobrada dessa maneira, isso está virando moda no interior do Amazonas. Recentemente, nós tivemos a situação de Coari, onde uma revolta popular acabou ali depredando casa de prefeito, de mãe de prefeito, de irmão de prefeito, a câmara de Coari, jogaram um carro, né, barranco abaixo. E olha só a imagem que vem para a gente de Manacapuru, uma das principais cidades do Polo Solimões, meu amigo. Estamos falando de uma grande cidade hoje que tem uma ligação direta com a gente pela rodovia M070. É importantíssima a cidade de Manacapuru e, principalmente, é necessário que haja uma reorganização em Manacapuru. E aí quem decide organizar acaba sofrendo esse tipo de punição por uma parte da categoria que ficou revoltada. Agora eu fico me perguntando, onde estava a Polícia Militar? Manacapuru tem um batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar não pode permitir que o vandalismo se instale na cidade. Tem que agir e agir rapidamente. Tem um batalhão da PM em Manacapuru. E não justifica uma ação de vandalismo como essa que a gente observa aqui nas imagens, sem a presença de uma viatura da Polícia Militar. Não pode deixar. Não, a gente não pode permitir isso. Existem leis e existem normas. Isso aqui é imagem de uma cidade sem lei. E essa imagem nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir para a nossa querida cidade de Manacapuru, para a nossa princesa do Solimões. Que complicado isso aqui, hein? Isso precisa ser investigado. A Polícia precisa investigar essa situação. A gente tem informação que dois mototaxistas desse grupo acabaram sendo presos. Não vou chamar de mototaxista. Mototaxista é aquele que está regularizado e que trabalha direitinho e que sabe cobrar os seus direitos. Porque tem gente lá que faz isso. Sabe cobrar e tem o seu direito atendido. Isso aqui não é maneira de cobrar direito, não, viu? Isso aqui é vandalismo. Isso aqui é vandalismo que foi cometido na cidade de Manacapuru contra um patrimônio privado. A Polícia Militar está aqui, olha. Acabei de ver, são dois policiais militares ali, dois apenas, né? Contra uma multidão não há o que fazer. Mas tem um batalhão da PM em Manacapuru, estrategicamente colocado em Manacapuru, para resolver esse tipo de situação. Muito bem, vamos em frente com o programa da comunidade. Nós vamos a Apuí, meu amigo. Está pensando que para em Manacapuru? A gente sai da região de Solimões, vamos para a região do Rio Madeira, no sul do Amazonas. Moradores do município de Apuí afearam fogo nos painéis de controle da Torre da Vivo no local. A gente tem imagens aqui, coloca a imagem na tela. Olha só o que aconteceu. Em protesto contra os péssimos serviços prestados pela operadora Vivo, os moradores decidiram ter uma atitude drástica e afear fogo aos painéis de distribuição e controle da Vivo. Se já estava ruim, agora o negócio vai pegar. Se já não prestava, agora não presta mais. É perda total. Porque até a empresa conseguir trocar os painéis dessa repetidora de sinal de celular aqui, meu amigo... Ah, meu amigo, é a situação complicada. Tem informação, inclusive, que pelo menos 12 mil usuários da operadora Vivo foram diretamente prejudicados e não tem, não tem prazo para restabelecer o sinal nessa repetidora. Se já estava ruim, agora piorou de vez. Um grupo de pelo menos 100 pessoas se reuniram para fazer isso aqui. É outra questão que precisa ser investigada, viu? Não é desse jeito que se resolve. Agora sim, vou falar aqui de maneira muito franca, né? Existe uma lacuna, principalmente naquilo que diz respeito aos direitos, a comunicação. Me dá a imagem de Manacapuru. Vamos ampliar esse diálogo aqui no programa agora, começando por Manacapuru. Por que a Câmara Municipal de Manacapuru não começa um diálogo com o povo... Corta para esse lado aqui, Cristo. Por que a Câmara Municipal de Manacapuru não inicia um diálogo com esse grupo de mototaxistas que requer a regulamentação do trabalho deles? O grupo que ficou de fora das licitações. Isso aconteceu aqui em Manaus, nós tivemos conflitos, nós tivemos protestos na Avenida Brasil, mas sempre havia a possibilidade de diálogo. A Câmara é a casa do povo. É ela que tem que ouvir as demandas e transformar essas demandas em lei. É desse jeito que funciona, levar essa demanda à Prefeitura, resolver efetivamente o problema que surge de uma demanda social. Fico me perguntando, onde estão os vereadores de Manacapuru que não conseguem dialogar com os mototaxistas que querem se regularizar e dessa maneira, por meio da mediação e do diálogo, não evitam um conflito como esse? Ou será que não é de interesse da Câmara de Manacapuru que isso aconteça? Ou eles querem um momento de desestabilidade, um momento instável na cidade de Manacapuru que seja realmente dessa maneira? Será que eles não querem que o prefeito fique assim? Que haja uma situação de ameaça ao prefeito? Tudo por conta de uma manobra política. Aliás, porque o interior do Estado, inclusive, é assim. Sempre tem um grupo que manobra politicamente as coisas. E aí a política efetiva não acontece. Fico me perguntando, cadê os senhores vereadores que não mediam esse conflito e não resolvem a situação? Estão recebendo para isso. Não estão fazendo a parte deles. O mesmo acontece lá em Apuí. Nós estamos falando de direitos de consumidores que não estão sendo ouvidos. Cadê a Comissão de Direitos dos Consumidores aqui da nossa Assembleia Legislativa do Amazonas? O que aconteceu? Na hora de pedir voto, o pessoal faz de tudo. Porque eu defendi o consumidor. Eu sou o cara do consumidor. Eu fiz isso. Eu aconteci. Mas não aconteceu coisa nenhuma. Porque se tivesse feito, principalmente em relação às operadoras, a gente não tinha uma situação drástica como essa que a gente observa em Apuí, cujo consumidor precisa se expor a esse ponto, perder a cabeça, na verdade, né? Perder a cabeça e tocar fogo na torre de repetição do sinal de celular. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Não andaram os processos na Assembleia Legislativa, assim como na Câmara Municipal de Apuí, e o resultado está aqui. Mais um caso de vandalismo. A Vivo mandou uma equipe técnica para lá para levantar os danos a essa estação repetidora de sinal de celular. O resultado é que, como sempre, o consumidor é quem perde. E perde muito porque está sem celular e sem prazo para ter o serviço restabelecido. 11h50, está pronto o sinal da Tatiana Sobreira, diretor? Vamos voltar a falar com ela ao vivo do centro da capital. Vamos ver se agora o sinal colabora com a gente, Tatiana Sobreira. Como você dizia, você vem fazendo uma peregrinação pelos eventos em homenagem às mulheres. Sim, Amaral, sim, Amaral. Que peregrinação, viu? Mas é bem da história da mulher essa peregrinação, né? E pensando nessa mulher que peregrina, a mulher que sempre está na ativa, O Sesc, aqui no centro da cidade, está comemorando essa data, já que antecipado o dia, dia 8. Mas eles pensaram em fazer uma comemoração especial. Aqui nesse ponto onde eu estou, o Henrique Martins recebe vários comerciários. E sempre no almoço rola uma atividade especial que a Lisandra, que já está aqui conosco, vem aqui, Lisandra. A Lisandra que é responsável pela área de recriação também daqui do Sesc, juntamente com o Newton, prepararam, e a equipe do Sesc, prepararam um dia especial com várias atividades diferentes, né, Lisandra? Isso. A equipe Sesc, ela está fazendo, chamando você, mulher, para participar aqui conosco, de orientações sobre a saúde da mulher, orientações de automaquiagem, né, para a gente ficar sempre mais bonita, orientação nutricional também, com diversos sucos detox, que hoje está super na moda para a mulherada manter a forma mesmo, atividades recreativas. Então, todos nós estamos aqui convidando você, mulher, comerciária, e também que queira participar das nossas atividades. Lembrando que domingo também nós vamos ter, lá no Sesc Balneário, a partir das 9 horas da manhã, atividades recreativas, atividades especiais para a mulher também, com sorteios de brinde também, e o quê? O Sesc está tentando trazer você para você fazer a comemoração conosco, você e sua família. E tudo de grátis, né? Tudo de graça. Agora a gente vai peregrinar, se dormir, vamos lá então, obrigada, Lisandra, que a gente vai peregrinar para saber o que está sendo feito. Mulherada que quiser se maquiar, tem aqui a maquiagem, tudo bonito, dê até um susto em você, vai gastar já, né amiga? Boa, porque os produtos são de qualidade, né? E para ficar mais bonita. Olha ali. Está feliz aí no Dia Internacional da Mulher? Vai ganhar do marido, do namorado, do pai, da mãe, do irmão, muitos presentes? Talvez, né? Acho que sim. O que você gostaria de ganhar? Maquiagem. Você gosta? Adoro. Essa minha aqui, aprova ou não? Olha só. Está aprovada, está linda, né? E você também, já está gastando ou não? Ou só fazendo um aperitivo? Só fazendo um aperitivo. Mas vale a pena gastar, a gente gasta muito, né mãe? Vale, vale a pena, com a beleza, né? Trabalha aqui próximo ou não? Não, não, trabalho não. Já sabia que estava acontecendo esse evento aqui no Sesc, aí veio para cá para aproveitar, para gastar. Isso, é também. Já gasta. É verdade. Que bairro você? Vira do Vale. Parabéns, tá? Claro. Vamos aqui. Como ela falou, Alisandra, o suco, o famoso suco detox. Aquela mulher que está querendo ficar bonita. Perder 62 quilos feito eu, Amaral. É o seguinte, vem a cá que aprende assim dessa forma. Ela já está afiada. Nutricionista, doutora? Não. É nutricionista, a senhora é, por formação, né? Aqui, olha só, olha, suquinhos de couve. Couve, gengibre, maçã, cenoura. Excelente antioxidante, diurético, termogênico e ajuda principalmente na desintoxicação do fígado. Ou seja, qualidade de vida redobrada e garantia de viver com muito mais qualidade. Isso mesmo. Espera aí, eu vou só contornar aqui e eu gostaria, doutora, que a senhora falasse dos benefícios que esses sucos e a boa alimentação traz para a vida também. Bom, os sucos detox, eles são grandes aliados à alimentação saudável. Porque você incluindo eles, você tem o poder das frutas, das fibras, né? Principalmente se ele não for coado. E ajuda na limpeza do organismo, ajuda você até a se sentir mais leve, né? Ajuda na diurese. Então, você vai mais vezes ao banheiro. Então, a senhora aqui está dando uma amostra, né, doutora? Isso daqui é uma amostra dos produtos que a senhora vende, né? Ô, diretor, bem que eu pensei em levar uma garrafinha para o senhor, para o senhor começar o seu processo de agradecimento, que eu sei que o senhor está fazendo, viu? Desce daqui, olha, que é o que eu tomo em casa. Quer o suquinho verde? Olha aqui, diretor. Posso levar uma garrafinha para o diretor, doutora? De graça? Pode, fica à vontade. Vou levar uma de graça para o senhor, diretor. Vai tomar tudo na minha frente. Esta daqui. Depois eu vou pegar para o senhor. Dê uma dica para o diretor para emagrecer assim, bacana. Eliminar uns 20 quilos em um ano, como ele faria, mais ou menos? Pode ou não? Muito simples. Reeducação alimentar e atividade física. Essa dupla dinâmica. É isso, né? A senhora ensina a fazer o suco aqui também? Sim, sim. Como eu poderia fazer assim? Eu pego folha de couve, de manhã cedo, em jejum, posso bater e tomar assim como normal? É assim, a indicação é realmente para tomar em jejum. Em jejum a gente consegue eliminar mais toxinas. Couve, maçã, gengibre, cenoura, tá? Aí você bate tudo no liquidificador ou na centrífuga, né? No liquidificador é legal porque tem as fibras ainda para você ingerir e dar mais saciedade. Isso que fica com essa pele linda sem enfeitação. É assim. Ai, que maldade, mano. Olha, pela madrugada, baba, baby, baba. Olha só. Se quiser coar, coa. Se não, tudo bem. É. Quando as pessoas não estão acostumadas, coar é legal porque ela vai sentir só o gostinho, né? Doce, gostoso, com gelo geladinho. Aí quando ela vai se acostumando com as fibras é melhor. Só o suco verde. Sem falar os outros sucos também que você pode fazer misturados aí, sem problema. Sim, com certeza. Agora é importante falar uma coisinha. É que as pessoas estão achando que o suco verde é o grande milagre, né? E não é. Você tem que ter uma reeducação alimentar. As outras refeições também têm que ser saudável. Não adianta tomar um litro de suco todo dia se ele come feito um bicho no restante do dia, né? Não. E as pessoas também estão cometendo um erro. Elas tomam o suco verde e em seguida fazem a refeição, achando que, né, vai... Tá vendo, diretor? A casa caiu pra ti, mano. Então, o suco verde sempre em jejum. Todos os sucos detox. Quem é guloso, como é que resolve? Aí tem que entrar com, né, uma reeducação alimentar, alimentação de três em três horas, pra evitar ansiedade. Parabéns pelo Dia da Mulher, porque a gente é guerreira, né? Obrigada. Obrigada, você também. Olha, e tem o contato da doutora aqui também, se quiser entrar em contato. Vocês já compraram? Já ou não? Você também trabalha aqui, né? Vocês trabalham? Não. Só prestigiando, conhecendo. Participando aqui do... Mas já experimentou o suco? Eu experimento o suco em casa. Eu também já estou me educando nesse lado, né, da alimentação. Posso experimentar aqui um? Qual que a senhora indica pra mim? Eu já tomo verde em casa. Melancia com limão é bem legal. Novidade. Vamos então à melancia com limão. Atenção, atenção, a você, meu irmão, que tá querendo tomar aquele suco e ganhar aquele corpão, tome o suco natural, que esta é a solução. Gostou aí da parada? Já fiz o comercial. Vou ganhar uma garrafa pro diretor, que o meu diretor vai ficar light. Light com couve e com a maçã, que eu vou levar pra ele. Mas vamos lá, melancia com limão, que não tem nada a ver o limão com a melancia, mas vamos ver se tem, né? Parece pinga, amiga. Olha só, copinho de pinga. Bom, tô brincando. Maravilhoso. Mas olha só, Amaral, obrigada, doutora. Amaral, outro detalhe, antes que eu retorne com você pros estúdios, vale lembrar que aqui no Sesc vai ser aí somente até duas da tarde. O autoexame de mama também é uma das atividades que tem aqui, de conscientização pra você, mulher, que vem até o local, onde é ensinado também aqui, Amaral. Quais os processos que a mulher tem que fazer o autoexame? Isso daqui é um boneco de silicone, onde aqui dentro simula um caroço que tem nessa região. O autoexame que está sendo feito aqui ensina a mulher a trabalhar nessas áreas, toda do seio da mama, onde está instalado o câncer. O maior número de incidência de casos de câncer é nessa região da mulher e também no colo de útero. Aqui você adquire não somente as informações com os profissionais da área, que é da área de enfermagem, de medicina também, que ensina como você olhar a você, mulher, que está aí em casa. Daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa pra tentar fazer esse teste conosco, quem sabe eu também, né? Eu mesmo vou demonstrar como é que faz essa pegação toda aqui no corpo. Mas daqui a pouquinho eu retorno com você, Amaral. É contigo dos estúdios. Combinado, Tatiana Sobreira. Obrigado pelas informações. Tatiana hoje com um penteado muito bacana, né? Elogio aí pra Tatiana Sobreira, toda a nossa equipe. É, tá mandando ver a Tatiana. Depois daquela repaginada de ontem, né? Lá na Delegacia da Mulher. Valeu a pena, hein, diretor? 11 horas e 59 minutos, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Nós vamos continuar o programa agora, dessa vez falando sobre política. Sabe a reforma administrativa proposta pelo governo do Estado, que faz a fusão de algumas secretarias, cria novas conjunturas dentro dessas secretarias, chamando inclusive de super secretarias, com a ideia de economizar dinheiro e aumentar a possibilidade de investimentos. Pois bem, ontem isso foi discutido e aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. E os detalhes a gente acompanha aqui na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Antes do início da votação, um grupo de pesquisadores da UFAM protestou contra a extinção da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Era uma questão orçamentária, de economia. Observe bem, a SECTE é uma das que menos gastou. Gastou 3 milhões e meio ano passado e captou 10 vezes isso. A reforma propõe a incorporação da SECTE à Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, CEPLAN. A proposta gerou muitas discussões. Pelos resultados do tempo da sua existência, que é zero, ela até que poderia ser extinta, porque não ia fazer nenhuma diferença, ninguém iria perceber. A oposição apresentou argumentos para manter a Secretaria. E a gente percebe que o governo realmente não ouviu, a bancada aqui do governo não ouviu esse apelo da comunidade científica. E por ora, o projeto que está em apreciação é de extinção da SECTE. É uma secretaria criada há pouco tempo e nós entendemos que ciência e tecnologia não se promove em 10 anos. São séculos que os países desenvolvidos têm de apoio à ciência e tecnologia. A pasta de desenvolvimento sustentável também vai ser extinta. Com o novo projeto, a SDS fará parte da Secretaria de Produção Rural. Com isso, o número de servidores reduz para 61. São 19 milhões de hectares, 42 unidades de conservação estaduais, 15 mil famílias, 12% do território do estado do Amazonas. Isso vai ficar abandonado? Mas as duas emendas apresentadas hoje pela oposição foram rejeitadas pela maioria dos parlamentares. Uma emenda do governo do estado permitiu que a Secretaria da Mulher, que tinha previsão para ser extinta, fosse mantida. A decisão ocorreu durante reunião das comissões nesta quarta-feira. A SEGEL, que também seria extinta, permanece depois de algumas alterações no documento final. A reforma prevê o corte de 700 cargos comissionados. Depois de muita polêmica, a reforma administrativa foi aprovada. Foram 16 votos a favor e 5 contra. José Ricardo do PT, Luiz Castro do PPS, Vicente Lopes do PMDB, Vanderlei Dallas do PMDB e Alessandra Campelo do PCdoB. O deputado Sinésio Campos do PT se ausentou na hora da votação. A reforma tem prazo de 30 dias para entrar em vigor. Muito bem. Daí a reforma administrativa muito necessária. Eu vou falar da área que eu tenho mais conhecimento que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. A SDS, junto com a Secretaria de Produção Rural, não é voltar atrás no tempo. Muito pelo contrário, é unir forças em duas secretarias que eram antagônicas. A questão é a seguinte, se a gente consegue, se a gente não conseguir, essa é a questão prioritária no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Se a gente não conseguir nortear as práticas de produção rural no estado do Amazonas, dentro daquilo que requer o que é sustentável, nós não vamos conseguir implementar projetos de criação de peixe em cativeiro. Nós não vamos conseguir ampliar as áreas de produção dentro daquilo que já foi desmatado, dentro daquilo que já foi derrubado, sem a necessidade de derrubar uma outra árvore sequer, aproveitando as áreas que já foram degradadas de maneira sustentável. É isso que requer a união dessas duas secretarias. Na minha opinião, é estratégico, principalmente para quem está no interior do estado. No momento em que a gente vê, no momento em que a gente observa a conjuntura da capital amazonense, é muito fácil. Aqui a gente tem um distrito industrial de Manaus, mais de 400 empresas e indústrias que estão ali oferecendo empregos diretos e indiretos por meio do setor de serviço. Mas quando a gente sai da capital amazonense, não precisa ir muito longe. Vou dar um exemplo que eu costumo nem citar tanto aqui. Mas se você sai e vai a 107 quilômetros para o presidente Figueiredo, por exemplo, lá na comunidade do Rumo Certo, meu amigo, ali a gente precisa de investimento, emprego e renda. E só dessa maneira nós vamos conseguir gerar emprego, renda. E ao mesmo tempo aliar isso a ações de desenvolvimento sustentável, que é o que nós esperamos que seja executado aqui na nossa região. 12 e 4, intervalo já já. A gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Lembre-se de uma coisa, este é o programa agora, o programa da sua comunidade, sua participação é muito importante. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho